A nova diretoria, né? Então parabéns aí, vocês sabem que os critérios de associações não é fácil Para associações ter sucesso, todo mundo tem que estar com associação em dia E associações é tipo uma empresa, tem 100 PJ, tem suas obrigações todo ano a pagar E para não atrasar, todos os sócios tem que andar certinho em dia Até para quando precisar também de uma declaração, está aí Porque se você passar três meses a partir da associação Já muitos presidentes já não querem dar mais uma declaração No futuro já tem mais uma declaração da presidência O presidente, está entendendo? Qual é a etapa que hoje você precisa dar uma declaração? Para muitas coisas, bom, antes, iluir para resolver agora e passar uma declaração do presidente E quem estiver fora dessas coisas, realmente, futuramente vai ficar fora de muitas coisas também Porque se tiver de vir alguma coisa, um benefício para uma comunidade, vem via associação Dificilmente vai para uma pessoa que está fora, particular Pode acontecer, pode, mas dificilmente vai Vem uma coisa para cá, um projeto, a associação tem que estar em dia Se não estiver em dia, não tem como receber benefício nenhum Políticas públicas, porque políticas públicas, a associação tem que estar com tudo em dia Suas obrigações, certo? E sobre DAP, a gente vai dar um tempinho na DAP porque Infelizmente o sistema não está prestando Eu já estou com o monto acumulado Talvez eu termine daqui para o dia 30 O prato só tem até o dia 30, está certo? Aí eu quero pedir a acompanhação de vocês para a gente Se for prorrogado, o café TAP está vendo, se consegue prorrogar, até dezembro Porque tem muita gente que está no garantia safra E nem todos vão conseguir fazer o CAP O CAP vai exigir mais Vai pegar o nome dos titulares e todos os familiares Se estiver dedicado, vai pegar CPF, foto, documento por foto Quem não tiver documento por foto, vai pegar um recém-assistro Por exemplo, CPF, registro, vai ter que ter E, infelizmente, também o sistema está aprimorando agora O sistema novo, eles estão mexendo ali no sistema Não está completo E Tereza, segundo Tereza, foi fazer um CAP Pediu umas informações hoje Quando foi fazer o outro amanhã, já tinha mais informações Aí o outro já ficou desfalcado As afirmações estão todas completas, né? Aí, por isso, se for diretamente Se não for prorrogado Muita gente vai sair prejudicada Vai ficar fora de garantia safra Porque muita gente não vai conseguir fazer o CAP O sistema ainda está, o sistema novo Não está ainda completo Talvez muita gente Perca até o Bolsa Família Que vai cruzar dados Pode acontecer isso também Porque o CAP hoje vai juntar todo mundo Quem tiver dedicado aqui Tem muita mãe solteira que mora Com seus pais, com sua mãe, que é aposentada Quando for do CAP Vai juntar o CPF dela, o RG Tudo junto com o CAP dos titulares Do seu pai e sua mãe Aí já vai cruzar os dados E hoje cruza 50 e poucos dados 50 e poucos itens Do mesmo golpe Cruzamento de dados O modelo vai pegar você com uma informação divergente Já é um motivo para indefenir um salário de maternidade Um auxílio de doença Cortar seu bolso de família Esse CAP não é por bem de todos não Vai ser um bom assim Vai ser um dado mais completo Mas quem realmente estiver irregular Quando fizer esse CAP Vai correr o risco de ficar fora Vai E muitas coisas Certo? E sobre a questão do INSS Quem tem agendado Auxílio de doença Essas coisas Não vá para o seu agendamento Sem passar na escola Sem confirmar Se está realmente agendado Porque muita gente já deu Viagem perdida para Caruaru Recife Monteiro na Paraíba Passos Porque Confia que está agendado Porque a gente chega lá no momento Não está Saiu de férias E muitos Teve a A greve aí Que entrou Um bocado de greve Do INSS Eu não sei se já terminou essa greve Mas quando chega lá Não tem atendimento E continua agendado Muita gente já deu essa Viagem perdida Eu aconselho vocês Antes de ir Com dois dias antes Confirmar se realmente está agendado Para estar na viagem perdida Porque você vai ir no Incaruaru Recife E voltar É um gasto de nada Está no gasto mesmo De 300 ou 400 reais Dependendo do O que é que Compreendado Essa coisa Está entendendo? E contrato gente Quem tiver Principalmente para banco Banco do Nordeste Quem tiver esses contratos Porque O pessoal que assinou Já faleceu Já aconteceu de falecer Se precisar de fazer um projeto Não vai conseguir Tem que mudar esse contrato Para quem está vivo Para assinar o contrato Porque se for com um CPF Que já morreu Não vale mais O banco não aceita Está entendendo? E documento rasurado Quem tiver Que for da entrada De qualquer tipo de benefício Se tiver qualquer rasura Principalmente registro Antigamente que tinha escrito Tudo hoje é escaneado A máquina não vai conseguir Deixar legível Para o servidor do INSS Feito direitinho Já é um motivo Para isso também Já indeferir também O seu processo Está entendendo? Portanto Quem tiver esse tipo De documento RG antigo Antes de dar a entrada De qualquer benefício É bom Tirar a segunda via Certo? E é isso Se vocês tiverem Alguma pergunta Aí podem perguntar Viu? Se não Se não A gente Se tiver alguma dúvida Vamos saudar A Luísio Que já deixou Essa associação aqui Eu acho que ele teve Contribuição aqui Ainda não teve? Parabéns Ele não é porque faleceu Não Mas é um reconhecimento Que a gente tem que reconhecer Que ele foi um bom Presidente Para a associação Deixou uma turma nova Que está com todo o gás Vai botar para frente Agora que Deus quiser E muito obrigado Por a atenção de vocês